O senhor viu aí a situação, ou seja, fecharam as portas desde o dia 10 de janeiro, não se tem mais água e voltaram aí a essa política do carro pílpico. Eu queria que o senhor, como senador da República, não sei se o senhor já tem conhecimento disso, se pudesse avaliar essa situação e até fazer uma coisa. Mas já existe uma comissão lá na Câmara, mas o Senado é quem fiscaliza o Estado, os Estados, na verdade. Eu soube das covardias da volta da indústria do carro pílpico, porque pertence às oligarquias, esses carros pílpicos são verdadeiras empresas de oligarquias políticas dessas regiões, para que nós também tiremos uma comissão aqui no Senado, ainda que sejam voluntários. O senhor é bem capaz dessa comissão permanente de desenvolvimento regional se achar dona do Nordeste ou de qualquer parte do Brasil? Eu não quero é fazer comissão. E eu não estou nem aí. Nós podemos fazer uma comissão independente de qualquer coisa, sabe? Não é ninguém que vai pagar minha passagem, não é ninguém ir logo visitar essa atrocidade, essa monstruosidade, essa covardia contra o povo do Nordeste. Bora, Raimão. Aparece aqui. Ó. Pessoal, hoje é que dia? Hoje é 29. Hoje é 29 de janeiro de 2023. Nós estamos em? Aqui já é o Ceará. Caraca, velho. Eu cheguei no Rio Grande do Norte. Em Paraíba. Aí lá a gente gravou, lá na barragem de Oiticica, em Jucurutu. Aí de lá a gente veio, passamos na Paraíba, entramos no Pernambuco e agora estamos aqui na barragem de Jati, no Ceará. Essa barragem aqui, as comportas dela lá, você está vendo? Você lembra que o presidente Bolsonaro fez um vídeo aqui com o Gilson Machado, né? Aqui onde eu estou apontando, é a cascata. O Gilson Machado disse assim, presidente, aqui agora tem as cataratas aqui no Nordeste. Eles gravaram aqui, eu acho que fui dali, mostrando lá a água descendo, né? Então, as comportas a gente falou ali com o rapaz... É o posto turístico. Pois é. A gente falando ali com o rapaz que fica tomando de conta aqui da área, né? O segurança, ele falou que realmente está desligada por questões de manutenção no... Eu não sei se é no canal, ou é na bomba. Eu acho que é nas bombas, o sistema de bombeamento. Sistema de bombeamento. Só lembrando que essas bombas estão desligadas, as águas... Daqui, ó, ela sai daqui. Ela vai para onde essa água aqui? Aqui, pega Paraíba, Rio Grande do Norte. Olha lá, ó. Aqui desce para Rio Grande do Norte e Paraíba. Essas águas aqui... Então, essa água aqui, ela deve chegar lá na Barra de 8.5. Corta o Paraíba, corta o Paraíba e corta o Rio Grande do Norte.